Oi gente. Oi gente. Tudo bem? Hoje eu vou mostrar a mim com você, porque eu acho que vocês nunca vão ouvir. Oi. Eu vou dar um bom dia pra vocês. E dá oi. E dá oi. Fala oi. E dá oi. Fala oi. Oi. Fala bom dia. Bom dia. Bom dia, galera. Bom dia, galera. Tchau. Tchau. Bom dia. Bom dia, gente. Tchau, Sali. E eu vou dar um bom dia pra vocês. E... Se você gostou do meu irmão, tá bom? Dá um link aqui. Dá 150 likes. E é uma irmã também que você gostou do meu irmão. Tchau. Bom dia.